Agora que você voltou, arranque minha pele e faça um tambor E por favor não vá nunca mais, please don't go Não me diga por onde andou, agora que você voltou Já esqueci quando foi e por que, esqueci das palavras ludes que ensaiei pra dizer Agora que você voltou, fique comigo em paz E por favor não vá nunca mais, please don't go E por favor não vá nunca mais, please don't go E por favor não vá nunca mais, agora que você voltou Arranque minha pele e faça um tambor E por favor não vá nunca mais, please don't go Não me diga por onde andou, agora que você voltou Já esqueci quando foi e por que, esqueci das palavras ludes que ensaiei pra dizer Agora que você voltou, fique comigo em paz E por favor não vá nunca mais, please don't go E por favor não vá nunca mais, please don't go E por favor não vá nunca mais